Olá, hoje eu vim até a cidade de Águas de Lindóia para conversar com meu amigo, o escritor e médio Juscelino Nóbrega da Luz, para falarmos um pouco sobre as suas previsões e também um pouco mais da sua vida. Sou Juscelino, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar aqui. Que bom, também agradeço a vocês a esse convite, é muito interessante o assunto, eu gosto muito da espiritualidade, é bom estar com vocês aqui. Que bom, é sempre muito bom a gente poder esclarecer sobre esse assunto, que é um assunto muito amplo. Verdade. Bom, primeiro, para a gente começar, vamos saber quem é a pessoa Juscelino Nóbrega da Luz. Bem, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, que está tentando fazer algo de bom para as outras pessoas, e venho lutando desde 1969, quando ainda era criança, para tentar minimizar as dores das pessoas, levando a felicidade, a paz, o amor. Às vezes as pessoas confundem bastante, porque vê um presente negativo, não é aquele presente negativo que eu estou embasado nele, eu estou embasado no futuro positivo, e esse é o meu objetivo, e essa é a minha mensagem, de forma que eu trabalho desde quando eu comecei minhas obras. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho quatro filhos, casei com 40 anos de idade, é uma única fase que eu pude me integrar num casamento, sempre corrido minha vida, né? Estudei, corri bastante partes do mundo, levando mensagens, e agora a gente está nessa luta aí, que eu sou ambientalista, e escritor também, a partir de 2005, quando eu comecei. E quando foi que Juscelino Nóbrega da Luz recebeu a sua primeira, vamos dizer, premonição, né? A primeira visão, essa foi acontecida em 1969, primeiro caso, um acidente que aconteceu entre o choque de um carro, que na época nem lançado não tinha, o fato aconteceu quatro anos depois, era uma Brasília, em 73 aconteceu, quando lançaram a Brasília, e essa família veio perder a vida. E é sempre assim, o senhor recebe esses avisos, essas visões, sempre em sonhos, né? Sempre em sonhos, são seis dias, que a gente considera de sonhos contínuos, que é de um a nove noturno, não há um controle sobre pra quem eu devo sonhar, ou com quem eu devo, né? Aí eu recebo seis dias, um dia que eu considero que é o dia de descanso. E uma outra coisa assim, por que que quando as pessoas vão entrevistar, né, o senhor, por que que eles sempre vão com duas pedras na mão já, né? Sempre querendo provar o contrário. É, é porque, veja bem, o que eu faço, desde quando eu comecei o meu trabalho sério, é registrar tudo. Tem os jornais publicados, tem tudo isso aí que é uma prova incontestável, né? Quando você tem prova incontestável, as pessoas não querem isso. Então, quando você tem essa visão direta, você fica, por uma minoria, perseguido, porque eles não querem isso. Isso vai mexer com muitas coisas que as pessoas, aqueles conceitos que as pessoas têm, referente a algo que eles não querem que isso aconteça, na verdade, exista. Mas eu falo pra você, as pessoas acreditam. As pessoas não querem aceitar. Não querem aceitar. Hoje já temos, né, inclusive, cientistas de universidade que dizem, proibir não são, existem. Mas, se você contasse há um tempo atrás, se nós estivéssemos participando há muito tempo atrás, poderia-se ter queimado em fogo, as pessoas não julgariam. Chamando e cotando a gente bruxo, que não é a verdade, né? A gente trabalha para o bem, não para fazer o mal. Bom, muito se falou essa semana, né, desde o ocorrido do acidente, a gente tem que falar, né, não tem como, da carta, né, que o senhor enviou ao governo de Pernambuco sobre o acidente que ocorreria no dia 13 de agosto de 2014 com o político Eduardo Campos, né, e mais uma vez, acho que não lhe deram muita atenção, né, não sei direito a história, se realmente, essa carta realmente chegou até o Eduardo Campos, né, como que foi? Não, a carta chega até as pessoas, né, porque aqui as pessoas não querem essa responsabilidade, né, então foi mandada em 2005 essa carta, na época nem o Eduardo Campos era governador, foi mandada para o governador da época, que é o Vasconcelos, e nessa carta que a gente mandou, a gente avisava dessas possibilidades que iam, provavelmente, aconteceram agora, né, o acidente em Santos, no Boqueirão, e dava-se data, e infelizmente o fato veio se concretizar, até em internet saiu, ah, mas o governador não era isso, ele não era governador na época, e as pessoas questionam, eles acham uma maneira de questionar, mas graças a Deus, todos esses documentos estão registrados, né. E nesses sonhos, nessa visão, o senhor vê a pessoa, no caso do Eduardo, o senhor viu ele caindo, o avião batendo, explodindo, como que é? Isso é como se fosse um túnel do tempo, o seu corpo faz igual a um túnel do tempo, você vai para aquele lugar, então você presencia tudo aquilo, então você percebe as pessoas sofrendo, bem como quando o avião saiu do Rio de Janeiro, com a intenção de chegar até Guarujá. E o que o senhor me diz da coincidência, né, do mesmo dia da morte do Eduardo Campos, com a morte do avô dele, que foi no dia 13 de agosto também. Isso é parte da espiritualidade, né, eu acho que existia uma ligação energética entre ambos, né, isso é importante frisar, porque alguns familiares, você pode ver que tem datas muito específicas, e que isso acontece, no caso, a gente cita do Mamon Assassino também, que antes de voar, ele comentou que tinha tido um sonho, essas coisas, então isso são energias, né, que envolve, e ligam duas pessoas, bem como o pai dele e mais ele. E, por exemplo, se a pessoa que nem ele, ele recebeu a carta, se ele não tivesse entrado naquele avião, ele poderia sofrer um outro tipo de acidente ou não? Ou seria só realmente... Não, a possibilidade, a possibilidade de acontecer um novo era quase zero, né, porque o filme Promonição, que hoje existe, esse é uma, vamos dizer, é uma ficção, então, não é que a morte vai te perseguir, até você morrer, né, não é assim que funciona. Então, ela tem um momento certo, que você está ali, numa hora errada, em alguns casos, pessoas envolvidas, e algumas outras não, você está na hora errada, e você acaba sendo prejudicado, por esta energia, que estava naquele local, para ser impedida de continuar a vida. E como que ficam as residências ao redor, né, onde aconteceu esse acidente do Eduardo Campos? Ficam espíritos ali, obsessores ou não? Como que... É, com certeza ficarão. Mas existe maneiras, é óbvio, que hoje em dia tem as maneiras, que você pode retirar, e reconstruir, né, reconstruir sem nenhum problema, para quem vai ser o próximo habitante daquele local ali, ou aqueles que já continuam ali, né, não ter interferência. Em alguns casos, tem interferência, e a pessoa precisa mudar, né, tem pessoas que hoje moram numa residência, ele morre, vai no médico, não há nada na vida dele, continuamente, ele procura médico direto, não se encontra, não se detecta nada, através do exame, e é um ambiente energético, que está matando a pessoa. Mas como saber, se o ambiente é negativo? É fácil, né, nesse caso, a gente vai dar só um exemplo, por exemplo, se você mora com a sua família, é um ambiente, e você, direto, vive doente, vive com problemas, eu uso doença, mas pode ser outras questões. Aquela coletividade destrutiva, né, que vive, é um ambiente que está fazendo mal. Então, esses são fatores que levariam uma conversa aqui, muito longa, precisaria de mais programas, para a gente poder fazer esses comentários.